A galera escutando o áudio na minha casa, né? A galera escutando o áudio na minha casa, né? A galera escutando o áudio na minha casa, né? A galera escutando o áudio na minha casa, né? A gente vai comer tudo. Cadê o brigadeiro? Os brigadeiros tem que acender a luz também. Olha de cima. Tá na geladeira? Não, tá no freezer. Gente, olha quantos brigadeiros. Tem tomate, pepino, carimuinho... 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 Várias coisas. Né, parceira? É... A outra aqui é quebrar meus copos, né? Eu vou tomar naquele copão granal, tu vai ter que filmar... Qual? Do... Do Homer? Do Simpsons? Ah, tem que passar só pra tirar a poeira. É o meu é do Homer. Não, o meu é do Homer. Onde você acha que você vai? O meu é do Homer. Vai se for é mesmo. Bota um de Lisboa pra mim, não foi pra você. Ah, você não vai. Ele deixou eu tomar no seu copo do Homer. Tá bom, vocês podem. É porque a gente é foda.